Ah, vou levar na francesa, vou levar na italiana. Assim, eu, com todo respeito, trabalhei com diversos grandes maestros, tanto regendo algumas orquestras, quando tocando em algumas orquestras, tocando em muitas. E de todos os grandes maestros que eu já vi regendo, eu nunca vi eles falando assim. Eu vou levar na francesa agora. Não, agora eu vou levar na italiana. Ou seja, não existe essa comparação. Vou levar na regência, vou levar na italiana. Isso não existe. Primeira coisa, tira, que é a primeira questão da aula de hoje. Dissocia. Esquece, o Bona foi feito para outra coisa. Já falei várias vezes aqui, não vou ficar repetindo, senão eu já ia ficar três horas aqui. O Bona é muito bom porque ele se propõe. Nós estamos usando um elemento que não serve, tá? Ou seja, o Bona não serve para a regência. Ah, eu vou levar na francesa. Esquece. Os gestos que nós vamos aprender são outros, tá bom? Esquece. Amém.